E já, pra te contar, quer dizer, bom dia, tudo bem, mal educada, ela, minha gente, a partir de hoje, consumidores vão poder negociar dívidas com descontos de até 99% pelos canais digitais da Serasa. As empresas que aderiram ao Desenrola e participam do Feirão oferecem os mesmos descontos, né, Débora, pro pagamento das dívidas. E o consumidor deve fazer o que, exatamente? Vamos lá, vamos ter uma... entender exatamente o passo a passo, porque é muito simples, gente. Na verdade, precisa ter um celular na mão, baixar um aplicativo e conseguir fazer a negociação da melhor forma que você escolha, né? Então, vem aqui pro telão pra poder a gente dar uma olhadinha no passo a passo. Vamos aprender como limpar esse nome e botar a ter crédito no mercado. Por favor, minha querida, com água sanitária que a gente não quer a Serasa ligando. Baixe aí o aplicativo, você vai baixar o aplicativo da própria Serasa. Lá no aplicativo terão as ofertas pra você com os descontos especiais. E esses descontos podem chegar até 99%, gente. São cerca de 500 empresas que estão participando desse feirão, 500 empresas cadastradas. Então, você vai lá, vai ver quais são as ofertas que estão disponibilizadas pra você. Ou seja, quais dívidas que você tem lá, que tá negativando o seu nome e que estão disponibilizando X% aí pra você conseguir negociar. Você vai escolher a melhor oferta, o que você pode pagar de acordo com o seu bolso, é importante, já que vai negociar. E aí, você vai escolher até a forma de pagamento. Pode parcelar em várias vezes. Pode parcelar no Pix, inclusive, no final das contas. Então, você escolhe tudo. Vem pro passo 3, que é fazer uma revisão do que você escolheu, da opção que você escolheu. Por quantas parcelas foram, qual o valor que vai ficar no total e qual vai ser a forma de pagamento. Se for o Pix, inclusive, você pode parcelar no Pix. E aí, ele vai te mandar um QR Code depois pra você ficar pagando todo mês em cima daquilo dali. No finalzinho, pagamento do acordo. Depois que você fechou, deu ok, aí você tem que fazer o pagamento da primeira parcela pra poder você validar esse acordo. Ou seja, lembrando que só nas quatro primeiras semanas, por exemplo, do Desenrola, os bancos conseguiram negociar mais de 8 bilhões em dívidas. É bastante coisa. E nessa feira agora do Serasa, empresas como a Enel e também a Light, de energia elétrica, elas estão inclusas nesse bolão todo aí. Então, é uma grande oportunidade pra poder você conseguir realmente limpar o nome com um bom desconto, né? Porque até 99% de desconto é bastante coisa. Muito, nossa vida. E ó, você tava falando, eu já abri aqui o aplicativo da Serasa, realmente aparece ali, negociar dívidas. E quando você aperta, tem as propostas das dívidas bem facinho, hein? E o dólar? Como é que amanheceu essa segunda-feira? A gente tá, inclusive, voltando a cair um pouco. A gente tinha subido muito no dólar na sexta-feira, depois dessa fala fatídica aí do presidente Lula, de que a gente não vai zerar esse déficit no ano que vem. E aí, isso repercutiu muito mal. Mas agora, olha só na tela. A gente tem o dólar caindo um pouco mais, devolveu aí um pouco essa alta de sexta-feira, cai 0,44% a 4,99%. Existe uma expectativa muito grande pelo Copom essa semana, que começa amanhã. Também tem uma expectativa com o cenário externo. O cenário externo que tá um pouco melhor nessa segunda, mas pesa muito mais agora o cenário local. Por quê, Elisa? Como você muito bem lembrou, tem agora uma coletiva do Haddad que tá começando a acontecer nesse momento lá em Brasília. Algumas falas importantes do ministro da Fazenda são esperadas, principalmente em relação a essa questão do déficit zero. Ele que acabou de sair de uma reunião aí com o presidente Lula, e a gente vai ouvir do ministro da Fazenda, o que vai acontecer então? Foi descartada totalmente essa história da meta fiscal, né? Ou seja, o que vai vir do Ministério da Fazenda? Que foi totalmente desarticulado pelo próprio presidente da República na sexta-feira, numa fala que pareceu ser nada combinada no final das contas. E o mercado reagiu muito mal a isso. Então vamos ver nessa coletiva o que vai sair. Coletiva que acontece nesse exato momento por lá.